Ó pessoal, tô aqui em Sobral, é perto da Igreja de Coração de Jesus, a igreja tá ali ó, o teto da igreja Aí aqui tá uma nuvem de chuva, eu tô vendo essas luzes ó Em Sobral ó, olha só, que interessante, ontem eu vi e não consegui gravar, hoje eu consegui gravar ó Cês tão vendo aí? Que interessante ó E não é minha mentira não, eu tô aqui em Sobral ó Ali é a Igreja de Coração de Jesus, ali é a ponta ó E não é montagem não, viu, esse vídeo Hoje eu consegui gravar Todo mundo tá conseguindo gravar alguma coisa desse tipo, hoje eu consegui